Olá pessoal, esse aqui é um coldre tático ou ostensivo para uso das pistolas PT-1911, pistolas em véu. A embalagem acompanha o coldre e a chavinha de regulagem. O coldre é feito em polímero, possui a base dele sistema Paddle, um sistema confortável ao usuário. Passa-se o cinto aqui e prende-se por dentro da calça, possui a trava para soltar o armamento e a regulagem dele através da chavinha é realizada dessa forma, de tal forma que podemos regular o ângulo que queremos usar o coldre. Vou mostrar como é que fica uma arma, aqui nós temos uma em véu, MD1, como que ela se encaixa no coldre. Ok? Vê que ela encaixa perfeitamente e permanece presa para soltar de forma prática. Então esse aqui é um coldre tático ostensivo em polímero da Sitak. Vamos lá!